Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem É um corpo delgado, da cor do pecado, que faz tão bem Esse beijo molhado, escandalizado que você deu Tem sabor diferente, que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde, umas coisas sem graça Essa vergonha se esconde porque se revela a maldade da raça Esse corpo de fato tem cheiro de mato, saudade e tristeza Essa simples beleza, teu corpo moreno, morena, enlouquece Eu não sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você Música Quando você me responde, umas coisas sem graça Essa vergonha se esconde porque se revela a maldade da raça Esse corpo de fato tem cheiro de mato, saudade e tristeza Essa simples beleza, esse corpo moreno, morena, enlouquece Eu não sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você Eu não sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você